A MTV Belém e a Visão lançaram uma super promo para homenagear todas as mulheres que assistem o canal 25. É a promoção MTV Belém e Visão te deixam ainda mais linda. A equipe de mega profissionais do Salão Labelle esteve presente na loja Visão do Pátio Belém nessa quarta e quinta-feira e fez cabelo, maquiagem, tudo para valorizar a beleza da mulherada. E teve gente saindo com produção de arrasar. Nós temos que estar sempre muito bem arrumado em qualquer dia, em qualquer momento, para a gente se sentir bem, né? Porque nós merecemos, para todas nós mulheres, feliz dia das mulheres. Já nessa sexta e sábado o salão vai estar montado na loja Visão do Boulevard Shopping, sempre das seis às oito da noite. E você aí que tem casa de bobeira agora, que tal participar dessa promoção? É simples. Basta fazer cem reais em compras na loja Visão Boulevard e aproveitar. Não é sorteio. Chegou, comprou, ganhou. É uma boa para quem vai se jogar na balada do fim de semana. Monta o look e já sai da loja toda cheia de glamour rumo ao sucesso. Só mesmo a MTV Belém e a Visão para dar esse super presente para as mulheres.